Ora, bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos à vida de um camionista, meu nome é Dorpo Bulo, a próxima vez que eu parar aqui eu vou comer neste restaurante ali, tem melhor aspecto e a ver se o pessoal, ali 14 euros, mano, e não é assim, aquelas coisas, para ser sincero, não é aquelas coisas, e eu quando estive assentado para comer, quando vocês me viram no final do vídeo de ontem, quando eu estava assentado à espera para comer, a empregada é uma besta quadrada, mano, perguntei-lhe para comer, só me respondeu foi, só se ela pensava que eu queria comer ela, Deus me é livre, mas mal educada, fica logo estressada, tem que ir para a próxima vez, experimentar isto aqui, que é que eles vão se fechar aqui, mano, bom, o nosso companheiro está aqui, a gente marcou as seis e meia, que é para arrancar a cheta, já está a começar a ter que a Simba, a Orvalheira, vai começar a ter encher já nos carros, a ver se o companheiro já está pronto, a gente combinou as seis e meia aqui no restaurante, eu acho que eu não vou conseguir gravar muita coisa, que este companheiro é do Peru, eu nem entendo muita coisa que ele fala, que fala assim meio estranho, mas bom, acho que não vai dar para gravar muita coisa hoje, mas vamos fazer o nosso melhor, ah, ele já está acordado ali, vamos lá até com ele, beber um cafezinho e seguir viagem, o gajo ali está à nossa espera, também passou um minuto ou dois, vamos lá embora até já. Ora bem meus amigos, a gente agora estamos aqui na A8, e já estamos com 4 horas e 6 minutos de condução, a gente já fez 355 km, vou parar aqui mais este companheiro, vou parar aqui então no Rio das Tartas, fazer a pausa, porque a gente já está com 4 horas e 6 minutos de condução feita, vamos parar aqui no Rio das Tartas, fazer uma pausazita, e depois vou ver então a distância que a gente está no local da descarga, que a nossa descarga é ali para a zona da Corunha, quem não sabe o que é que é a descarga, tem uma foto da descarga ontem, no vídeo de ontem está lá uma foto do material, e então é isso, hoje o vídeo não é que tem muita coisa, porque, não é, eu estou sozinho, mas conforme puder a gente vai assistindo um bocadito aqui agora, acho que aquele caminhão azul está ali à frente também a empresa portuguesa, União Caminhagem, deixe aí nos comentários, se alguém conhece essa empresa, eu acho que já vi esta empresa, União Caminhagem parece ser uma empresa portuguesa, não sabemos o que é, mas enfim, isto ainda é muito cedo para almoçar, porque são 11 horas e 15 minutos, os gajos não servem almoço a esta hora, mas dá pico comprar aquela Santos de Presunto caprichada, que eles fazem aqui, boa para caraças, e não é caro, por isso, não vamos lá ver onde é que a gente tem mais espaço para estacionar, é, aquela empresa, União Caminhagem é portuguesa, é, vamos fazer aqui a pausazita, se calhar vou parar aqui logo à entrada da bomba de gasolina, tendo um espaço, vamos fazer aqui a pausazita, se calhar vou parar aqui logo à entrada da bomba de gasolina tendo um espaço, vamos fazer aqui a pausazita, é que está me fiada por baixo, tem cabalho, é esse cabalho também salvaje? não sei se não tiver a lugar para parar, a gente até vai parar ao lado ali dos caminhos portugueses, olha, se eu olhar e ver eu já fico virado para a saída, não é? mas acho que não está a lugar para parar, não? a gente encosta tudo aqui, não empata ninguém, e já estamos prontos para sair quando acabar a pausa. E é isso, até já. Meus amigos, vamos fazer a pausa, o companheiro vem aí, e olha que surpreso, olha o que parou aqui do nosso lado, o helicóptero da polícia, da guarda civil, parou aqui, vem do nosso lado, os gajos foram beber café ali também. Oh, perdão, passa, passa, olha que da hora, pararam aqui para beber café, normal isso, já viram? A gente para o caminhão aqui para beber café, e a polícia para ali para beber café, está certo, vamos embora despachar, acabar a pausa e feitar a descarga. Acabou a pausa da polícia, acabou a pausa, vamos embora. Acabou a pausa, vamos embora. Acabou a pausa, vamos embora. Acabou a pausa, vamos embora, vamos embora. Acabou a pausa, vamos embora. Acabou a pausa, vamos embora. Ora bem, meus amigos, gente, já estamos em andamento, anda de surpresa, visitada, a polícia parar ali, o helicópio iria vir um cafezinho, não é? Gente, agora, bom, já estamos em andamento, nossa descarga é do lado da Corunha, numa cidade chamada Carapalho, Carapambo, que é aquilo, estamos a 133km de lá, vai demorar à volta de 1h40, e é isso, vamos meter marcha a despachar, é sexta-feira, dia 17 de novembro, são 14 graus, vamos despachar, porque a gente quer ir para casa, hoje é sexta-feira, vamos embora para casa, já chega. É descarregar isso, e a ver se vamos direto a casa, ou se ainda vou parar na IVEC para arranjar uma peça, que está meio a tremendo, vamos a ver, o que é que vai acontecer, já vos põe que mais qualquer coisa lá mais à frente, mas aí foi curioso a cena do policial e por outro lado, não é algo que se veja todo o dia, não é? Está certo, vamos embora então, até já. Bom, meus amigos, a gente já está aqui a chegar ao polígono, a gente já vai estar aqui a chegar ao cliente, vamos descargar agora, este polígono é o polígono de Carapalho, 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 o que é que isto se chama aqui? E é bem grande, é bem grande, é um polígono enorme, mas estamos bem pertinho do cliente, por acaso, mais de 700 metros, e eu já estou lá. Vamos virar agora aqui para a nossa direita. Estamos aqui já a chegar, ó, aqui é a entrada do parque industrial, aqui na frente, eu acho que a gente já aqui, eu já estive aqui neste parque já, e tive parado aqui a fazer a pausa, aqui à nossa direita. Se forem ver nos vídeos lá atrás, vai estar isso aí, a gente já teve parados aqui a fazer uma pausa, ou seja, eu vim para aqui descargar, mas não lembro agora aonde é que eu descarguei, mas eu vim para aqui. Ó, nesta rotunda aqui à esquerda, a Rua do Cobre, é onde está a empresa onde a gente vai descargar. Por isso, é uma empresa, é uma empresa de transporte, não sei bem o nome, mas já estou a abrir o WhatsApp para ver se vejo o nome disto. Está aqui, transporte, costa do norte, eu não me visto. Então, isto é algo para aqui à nossa esquerda. São estas videiras, não é isto, isto chama-se. Isto é agora aqui à nossa esquerda, aonde nascem, a gente tem que procurar agora aqui, onde é que é isto. Eu acho que é este armazém aqui à nossa esquerda já, deixa eu ver o nome disto. Costa do Norte, é aqui dentro mesmo. Olha lá o fundo, já vi onde é que é. Vamos lá entrar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco empresas aqui dentro deste parque. Mas onde a gente vai descarregar, é lá bem no finalzão. Nossa Senhora. Eu vou-me encostar aqui à esquerda e vou lá falar com os gajos. O que eu acho que tenho que meter de traseira, assim como está aquele caminhão vermelho. Então, a gente vai por aqui, falo com eles e a gente já vê. Então vá, meus amigos, até já. Ora bem, meus amigos, depois de duas horas e um quarto aqui de espera, já estamos vazios. Mas eu salseja, descalhamos este cliente. A outra peça que tem para descarregar é na nave, é lá na base, por isso, está tranquilo. Vamos embora, mirados a casa. Mas entretanto, vamos passar pela IVEC em Santiago, a ver se os gajos nos reparam aqui esta peça que está, que se soltou. O plástico que está na lateral do caminhão, que protege o depósito, que é chamado as chaias, não é? Então, aquilo está a uma peça que saiu fora do sítio. Então, a gente vai passar pela IVEC, a ver se os gajos reparam isto, antes que isto caia tudo por aí abaixo. Então, vamos lá, então. O próximo destino será, então, IVEC em Santiago, 53 quilômetros. Mas, vai-nos demorar a volta de uma hora para chegar lá, vamos a ver como a coisa corre. As são quatro da tarde, se tudo coube bem, vamos lá chegar para a volta das cinco e vamos a ver a que horas é que a gente chega a casa hoje. Opa, estes gajos aqui duas horas e tal à espera, já desgraçou aqui o que, desgraçou isto tudo. Mas, enfim, faz parte. Um gajo a pensar que ia chegar a casa cedo, olha aqui isto. Já vamos chegar a casa lá para as chatoras da noite, eu acho. Mas, bom, vamos a ver. É para casa, que seja com saúde. Que a gente chegue bem, que interessa é chegar. Vamos lá embora, então, aproveitar aqui. Vamos apanhar aqui um bocado de autoestrada, a Águia 55, aqui no Carvalho. E depois, seguimos, então, para apanhar uma nacional direita a Santiago. Até já, vamos lá embora, então. Ora bem, meus amigos, cá estamos nós, no estaleiro. Está ali uma confusão, do caralho, esses gajos estão aí a fazer uns transportes, umas cargas malucas. O meu caminhão agora está ali bloqueado. Mal, tem que ir a pé, buscar o nosso carro. Que eu não tenho a certeza, mas eu acho que parquei do outro lado. Eu, ultimamente, tenho andado a mudar de sítio o carro onde eu paro e, então, eu já não tenho a certeza de onde é que o carro está parado, para ser sincero. Eu, outra vez, parei aqui, neste estacionamento de frente às bombas de gasolina. Mas hoje não está cá. Até eu acho que eu parei, outra vez parei lá naquela rua. Eu acho que ele está lá naquela rua. Acho que sim. Porque já olhei lá em cima, já estive lá em cima, não vi o meu carro. Agora aqui também não está aqui, eu acho que parei lá naquela rua. Porque a gente agora não pode estacionar os caminhões ali à pera, ao pé do estaleiro, né? Porque são muitos caminhões. E então, como a gente não pode parar ali, eu já não me lembro na que parei o meu. Para ser sincero, eu não me lembro na que está o meu carro. Mas eu acho que deve estar aqui nesta avenida. Olha, eu acho que já estou a ver, eu acho que é aquele que está ali. É uma merda, não me lembro de saber. Qualquer dia eu roubo o meu carro e nem dou por ela. Porque eu nunca sei onde é que o carro está parado. Eu esqueço-me. É assim, meus amigos. Chegamos ao final do dia. O mecânico aqui da empresa, amanhã, vai reparar a tal peçazinha. São dois parafusos que encaixam assim, embaixo da saia lateral. Para quando a gente atesta, aquilo abre a saia e fecha a saia. E aquilo soltou-se fora do sítio. Já estive a falar com o rapaz. Ele amanhã, amanhã, vai fazer isso e vai levar o caminhão. E a gente vai buscar o nosso carrinho. Vamos ao caminhão buscar as coisas. E vamos embora para casa. Já chega. Bom, estamos a fazer uma caminhada agora, né? Que é aquela, que é não. Aquela por ser uma caminhada que a gente andava a fazer para ir buscar o meu carro. Eu acho que o meu carro é este. Não. Este carro não é meu. Oh, desgraça. Onde é que apareceu o meu carro? O outro é vermelho. Não é aquele. De fato, está lá muito em cima. É uma merda. Já não me abonei para o carro, meu Deus. Olha aqui, um cheio de reboxes nosso. Isto é tudo reboxes da empresa. Olha aqui, olha. Estes todos. Quatro. Estes quatro é nosso. Tem mais dois ali em baixo. Estão porra, este carro também não é meu. Este preto. Onde é que está o meu carro? Ah, acho que está atrás deste vermelho. Olha aqui mais reboxes nossos. Este tudo é nosso. Este tudo é da empresa. Estes reboxes outros. É o meu, não é? Ah, o meu carrinho está aqui. Eita, coitado do carro. Está tudo bom. Não tem nada estragado. Está tudo em ordem. Então vai, meus amigos. Até amanhã. Fiquem com Deus. Uau, 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 uau. Uau, uau, uau. O posto. Vai para cá. Bom, gajinha batendo o posto. Até amanhã. Fiquem com Deus. Bom fim de semana a todos. Isto é a vida de um caminista. Meu nome é Darbo e fui.